Vale a pena você vender um ativo para comprar outro? Vale a pena você ficar girando seu patrimônio? Quer saber sobre isso? Então já dê seu joinha e venha comigo assistir esse vídeo. Olá meus amigos, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira. Hoje nós vamos falar de patrimônio, a sua mentalidade sobre isso. Muita gente me pergunta sobre qual o melhor investimento, se ele deve vender um ativo e comprar outro, se ele deve investir em renda fixa ou renda variável. Veja bem, você não deve ficar girando o patrimônio. O que é isso? Você escolheu um ativo, colocou na carteira, permaneça com ele. Se for um bom investimento, ele vai te gerar rentabilidade, vai te dar lá dividendos e juros sobre capital próprio. Se você optou por investir inicialmente em uma renda fixa, ou seja, você comprou um CDB, um LCI, um LCA, o seu dinheiro fica preso, ele fica bloqueado. Então essa é uma desvantagem, é um dos motivos que eu não invisto mais em LCI, em LCA. O dinheiro fica parado, fica bloqueado, ou seja, às vezes você precisa do dinheiro e está lá e você não pode fazer o resgate, porque tem prazo, tem prazo de vencimento para esse tipo de investimento, se é que muita gente hoje já disse que não é tão bom um investimento assim. Então, se você compra um ativo, você permanece na carteira. E aí você fica analisando toda hora, vendo, porque as notícias toda hora divulgadas, os balanços das empresas, uma teve rentabilidade boa, a outra não teve um desempenho tão bom. E aí as pessoas ficam sabendo se elas devem ficar vendendo um ativo que não está tão bom para comprar outro que está melhor. Gente, às vezes é por causa de centavos, às vezes é por causa de um ou dois reais que a pessoa quer trocar o ativo da carteira. Isso não vale a pena. O patrimônio não deve ficar girando na sua carteira. Veja, as corretoras, elas estimulam a compra e venda. Eu já falei isso aqui no canal, já tenho vídeo sobre isso. Por que as corretoras, os analistas, querem que você faça seu patrimônio girar, querem que você fique comprando e vendendo? É porque é aí que elas ganham dinheiro. É nessas taxas que elas cobram para fazer as operações. Tem custo para isso. Não é de graça você operar. Algumas corretoras, sim, elas isentam lá das taxas, é de graça. Mas a grande maioria, não. Ela cobra, sim, toda vez que você faz uma operação de compra e de venda. E, além disso, você fica sempre na dúvida, sempre preocupado, sempre pensando que tem um investimento melhor. Gente, sempre vai ter um investimento melhor e um investimento pior. Mas escolha um e fique com ele na carteira. Faça lá análise a cada seis meses, a cada ano. Não fique todo dia querendo fazer análise da empresa. Se você fez uma boa análise, viu que uma empresa boa tem sólidos fundamentos, invista nela e depois de alguns meses, até mesmo um ano, você vai ficar olhando de novo se a empresa não perdeu os fundamentos. Os balanços, eles são periódicos. A cada três meses pode sair o balanço de uma empresa que teve lucro. Exemplo recente, o Banco Itaú, ele é uma empresa, né, ele é um banco muito lucrativo. Só que, apesar dele ser muito lucrativo, o lucro ainda foi um pouco abaixo do que o esperado pelo mercado. Isso fez o quê? O preço das ações caírem. Mas aí, o Itaú é uma boa empresa? Não é? Perdeu os fundamentos? Não perdeu? Veja, o Itaú é um investimento recomendado por muitos analistas. É um banco muito lucrativo. E o fato de ter feito lá a divulgação de um balanço um pouco abaixo do esperado, fez com que as ações caíssem. Mas isso não é motivo para você vender as suas ações do Itube 3, Itube 4. Não é motivo para você desfazer da sua posição do Banco Itaú. Você deve permanecer porque permanece os fundamentos, né? Não é propaganda do Itaú, não é recomendação. Eu estou te dando isso como exemplo. Então, se você comprou o Itaú e está na sua carteira, permaneça com ele. Se você comprou o Banco do Brasil, permaneça com ele. Se você abrir internet, jornais aí que falam de economia, de investimento, vai ter lá os analistas falando as três melhores ações para você investir esse mês. As 12 mais recomendadas para o próximo mês. As melhores ações para 2019. Gente, sempre vai ter recomendação, sempre vai ter ali as melhores ações. Uma que sobe, outra que desce. Mas o que importa é você fez a sua escolha, escolheu ali o que você vai pôr na sua carteira, monta a sua estratégia e permaneça com a sua estratégia. Não fique girando patrimônio. Isso aí gera gastos, você vai pagar tributos e por causa de alguns centavos ou até mesmo alguns reais, você vai ter uma dor de cabeça, vai ter preocupação e talvez lá na frente não vai ser tão vantajoso. Então, o conselho que eu uso no meu modo de vida e nos meus investimentos, se você quiser fazer igual ou cada um tem a sua estratégia. Eu vou dizer o que eu faço. Eu analiso os fundamentos da empresa, estou investindo agora em ações e fundos imobiliários, estou abandonando a perda fixa. Brincadeira aqui é renda fixa, mas o Luiz Bars fala perda fixa, porque eu estou vendo que as ações e fundos imobiliários é o que eu gosto mais, é o que eu me identifico mais, é o que eu falo aqui no canal bastante sobre isso, porque é o que eu me identifiquei. Você vai se identificar aí com a sua estratégia de carteira. Tem gente que vai ter só ações, tem gente que vai ter só fundos imobiliários, tem gente que vai ter os dois, tem gente que vai ter renda fixa, CDB, LCI, LCA, ou seja, temos uma gama de investimentos, incluindo COI e fundos de fundos, ou seja, se você entrar na sua corretora vai ter um milhão de possibilidade de investimento. Escolha uma boa empresa, escolha um bom ativo e coloque na sua carteira e fique com ele. Se for um LCI ou um LCA vai ter prazo de vencimento, você tem que ficar, não tem jeito. Agora, se for uma ação boa, permaneça com ela. Não fique olhando muito notícia aí de que a outra ação é melhor. Tem até um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre melhor. Mas não é assim. Cuide da sua grama, cuide do seu jardim, cuide da sua carteira, cuide do seu dinheiro, que com certeza você não vai ter tanta preocupação de ficar aí procurando outras coisas. Agora, se o ativo perdeu os fundamentos, tudo bem, aí você vende, você troca posição. Mas geralmente, quando você escolhe uma boa empresa, você faz um bom investimento, aquilo ali não vai mudar da noite para o dia, vai permanecer com os fundamentos por muitos anos. Então, essa aqui é uma filosofia que eu aplico na minha vida, que eu não fico girando o patrimônio, eu não fico comprando e vendendo, eu não faço day trade. Respeito quem faz, tem gente que ganha dinheiro com isso, mas aí tem gente que fica às vezes 8, 9, 10 horas na frente de um computador, analisando gráficos, fazendo compra, fazendo vendas, se preocupando. Eu tenho outro trabalho, você talvez tenha o seu trabalho também, e é lá que eu tiro o dinheiro para fazer os meus aportes mensais. Então era isso. Espero que tenha tirado sua dúvida e recomendações, sempre vão investir. E cuidado com os analistas que prometem ganho fácil, que você vai ganhar 256 reais todos os dias, que você vai dobrar o seu patrimônio. Fique esperto, não caia em cilada, porque dinheiro fácil não tem. Se tivesse, todo mundo seria rico, não é? Então tá bom, esse era o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe com quem você quiser, aproveite e se inscreva no canal. Eu sou o Peterson Siqueira, vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Dinheiro não tem cheiro. Essa é uma frase que eu escutei lá nos bancos do cursinho, quando eu fazia cursinho para concurso público, né? E tinha uma frase lá de um professor de direito tributário que ele falava, dinheiro não tem cheiro. Ou seja, um imperador, um governador, não sei, alguém das antigas lá de Roma, não lembro ao certo, mas era um imperador, que queria cobrar tributo de latrina. O filho dele ficou revoltado e falou que não deveria ser cobrado tributos de latrina para alguém usar um banheiro. O pai dele falou para o filho, olha só a inteligência do pai. Meu filho, dinheiro não tem cheiro, eu vou tributar as latrinas. E o tributo sempre existiu, a gente paga tributo, o Brasil paga muitos tributos, você paga tributo e eu pago tributo. Mas é isso aí, dinheiro não tem cheiro, você então não se preocupe de onde vem seu dinheiro, desde que seja um dinheiro honesto. Dinheiro honesto, parabéns, não vale a pena você perder aí o sossego para ganhar dinheiro de forma ilícita. Então, dinheiro não tem cheiro, respeite o seu trabalho, se você tem um trabalho humilde, se você trabalha como catador de papel, se você é lixeiro, se você é gari, não importa, o dinheiro não tem cheiro, e isso aí é o que importa. O importante é entrar dinheiro na sua vida e você cuidar bem dele. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma